Tu falou a situação do cara que vai trabalhar na promotoria, ajudando a promotoria, né, irmão? Muita gente me pergunta, hoje eu tenho contato com a maior galera do Brasil inteiro, até lá fora. Se você deixar teu Instagram aberto, você vai ver que as pessoas vão te procurar e vão te fazer milhões de perguntas sobre a PMERD. Vão te perguntar de tudo, irmão, de tudo sobre a PMERD, né? E pouca gente conhece o verdadeiro trabalho nosso, o dia a dia, como tu falou, dessa senhora que foi, né, irmão? Teve que deitar ali com o cara. Obrigado, né, cara? Por causa do tráfico, né? Pouca gente sabe dessas histórias, sabe que isso acontece. E hoje tá sendo provado que não é mentira, não é historinha, porque vários policiais contam a mesma bagaça, né, velho? Já como eu contei, e tem morador, milhões de moradores do bem que tão ali. Você não fez o comentário que eles são obrigados a socorrer até o vagabundo dentro do próprio carro, né, irmão? Guardar fuzil, esconder, enfim. E outras coisas que acontecem, né, irmão? Mas voltando ao gancho lá do que tu falou do pessoal do Gaiaco, né, irmão? Eu queria que tu explicasse que... Já me fizeram essa pergunta lá no Instagram e eu respondi. Os caras acham que só tem, na PM, tu chega na PM, só tem um setor de RP, num DPO, num patamo, num GAT. E eu expliquei que não. Que tem um serviço burocrático pra ser cumprido. Sim. Tem um aquartelamento pra ser, né? Preciso. E tem várias funções dentro da Pmerd, né, irmão? Tem a P1, P2, P3, P4, P5, né? Tem as pessoas que ficam adidas, né, irmão? Então, nessa situação aí, como você falou, vai pro Gaiaco, vai trabalhar com um promotor, enfim. O policial, eles acham que o polícia é 100% rua, né? Acha que a gente pega lá, chega lá, pega uma arma e rua. E você sabe que não. É designado para os outros setores, né, irmão? Até mesmo trabalhar no rancho, né, irmão? Eu tenho, inclusive, uma concepção sobre isso. Não, a gente não. A gente escolheu essa função, né, Bray? Eu tenho até uma concepção sobre isso aí. Você pode dar continuidade aí? Não, é. Eu tá meu posicionamento sobre isso. Sim, eu sempre quis, desde que eu cheguei no exército, o cara falou assim, pô, vai ajudar lá no rancho. Eu, pô, rancho não, cara. Rancho não, não queria trabalhar no rancho, não quero não. Eu quero, pô, né, eu quero pista. Igual que eu cheguei na polícia. Certo. Cheguei, eu queria pista. Por isso que eu fui lá pro BOPE, o caramba. Fui pra Maria Gança, né? Minha turma também tá... A gente fez 25 anos aí também. Minha 3 milhão. Salve, salve, minha turma. Aí, o que acontece, irmão? Eu escolhi me especializar e ir pra rua. Trabalhar ou não na rua? Já tem um tempão de pista, todo mundo, pessoal da minha turma. Como deve falar pra você também. Já tá na hora de você parar, né, velho? Pô, já fez muito pela polícia, coisa e tal. Mas é uma cachaça. É entrada que você não consegue largar. Tem jeito. Eu tô a ponto de fechar já meu tempo, já, procurando algumas coisas aí. Já achou, Guerreiro? Tu tá contratado aqui, pô. Sim, sim, mas... Como conviver? Como conviver fora dessa cachaça? Eu queria que tu expliquei essa parada aí, irmão. Porque viver fora dessa cachaça é difícil, irmão. É, é... É o seguinte. Garrafa que carregou querosene... Não tem mais jeito, meu parceiro. Não tem jeito. Mas... O que acontece, cara? Eu tenho uma concepção... É... Até meio radical a respeito disso aí. Como você tá falando de outros estados, outros países, eu não sei muito bem como funciona. Mas Rio de Janeiro, meu amigo. Rio de Janeiro, quando a gente fala de Rio de Janeiro, nós estamos falando de um local aonde as comunidades, você entra em comunidade aí, que duas horas da tarde tem cinquenta fuzis na pista aí. Ou cem, ou duzentos fuzis aí. E você é policial militar, meu amigo. Eu fico puto o cara que entra na polícia militar do estado do Rio de Janeiro e diz o seguinte. Aonde eu me enfio aqui pra não fazer nada? Porra! Se liga no que eu tô te falando, meu amigo. Se você tá lá, lá, tô lá, porra, no tiroteio, tô lá trabalhando, aquela coisa toda, e de repente, é, pô, eu me machuquei, ou por uma desenvoltura minha qualquer, porque, por exemplo, nós nunca vamos trabalhar na P1 porque a gente é burro pra cacete com o negócio de computador. É verdade, meu amigo. A gente é no alfabite. É no alfabite. Porra, cara, eu não fico, porra, machu, a gente é burro, porra. Eu falo analfabia digital, né? É, meu amigo. Então, o que que acontece? Não adianta vir com historinha, que tu não vai trabalhar lá. Aí o cara tem uma desenvoltura violenta nisso aí, o cara pega, pinça ele da tropa pra colocar lá. Beleza, tá valendo. Só que você entra pra polícia militar do estado do Rio de Janeiro, aonde o estado pega fogo. Então, não venha pegar um RG ou pegar uma matrícula, pô, vou lá e vou ficar tranquilo. Não vai, parceiro. Tu não vai. Não vai. Eu oriento a todo policial. Meu irmão, vai trocar tiro. Então, quando você é assaltado na rua, o cara fica assim, ó, com a pistola na mão, ó. O que que eu faço? Eu atiro nele. Eu faço o quê? Ele vai vir me render. Aí ele joga embaixo do banco. Aí o cara rende ele e mata ele em algum porco, pô. Por quê? Porque ele não mete a mão na pistola pra dar um tiro em ninguém ou nunca meteu. Ele fica olhando o cara. Aquilo, pô, tu nunca atirou num cara armado, meu irmão? O medo que você tem, qual é o sonho maior do polícia? O que que o polícia sonha de noite? Pô, todo polícia sonha essa porra. De puxar o gatilho aqui, ó. E a bala não sai, mano. Tu fica puxando assim. Isso é um bagulho de trauma, cara. Tu fica puxando a porra, não sai nunca. E o cara dando tiro vai te matar e você aperta aquela porra, aquilo não sai, cara. Por quê? Porque você tem que aprender, cumpadi, a combater. Aí você, porra, você trabalha no Rio de Janeiro, um local que o cara vagabundo para teu carro e revista você, cara. Ele revista você, ó, Nório. Celular. Ele olha o teu celular. Abre aí, deixa eu ver. Agenda, né? Agenda. Porra, a gente não tá falando do local. O cara só não tá preocupado em roubar seu carro, não. O seu bem, não. Aí você fala assim, eu vou botar a farda na mala. Pô, não bota não, mano, que o cara vai vir, vai te matar. É. E aí, meu amigo? Você vai fazer o quê? Então, presta atenção, meu amigo. Você tem que ter flexibilidade com a tua arma. Você tem que trabalhar num local, meu amigo, aonde o cara te dá uma porrada de tiro, tu se abriga. Quando tu fica assanhado na pista, tu fica pro cara te dar uns tiros, tu se abriga. Porra, meu irmão, tu mete a mão na peça, tu aplica. Agora tem cara que tu, porra, meu irmão, tu nunca deu um tiro. Vai ficar igual eu, primeira vez. O cara deu uma porra de tiro, cai no chão, fica querendo comer o asfalto. Então, tu vai pra onde? Tu vai pra polícia militar do estado do Rio de Janeiro? Seja policial. Seja policial. Você tá no Rio de Janeiro, um local cheio de guerra. O estado aqui é guerra. Hoje, temos uma condição diferenciada. Hoje, nós temos o quê? Nós temos diversas... Hoje, a capacidade da polícia é muito maior, de adentrar nas comunidades. O aparato é maravilhoso. Entendeu? Hoje, só que vagabundo cerca na pista e vai te parar. E vai te revistar. Não adianta você vir de mimimi, porra. É igual eu falo pra todo policial. Irmão, não tem história, não tem conversa de bolo. Não tem receita de bolo. Não tem conversa de farolagem, meu amigo. Tu tá dentro do carro, meu irmão. Viu o assalto? Ele vem. Tu tá de pistola? Mete a mão e salga o bagulho, parceiro. Taca fogo. Não precisa ficar ali trocando tiro. Taca fogo, pula o muro, mete o pé. Agora, porra, Honório. Tô entrando na polícia, mano. O momento que tu tem é você aprender a escutar um estampido, saber onde vai o teu psicológico, aquela coisa toda. Tu vai pra P1. Aí o cara fala pra mim assim, ah, mas aí eu não vou disputar nada, não fico conhecido, tranquilidade. E a tua farda, a tua fia é onde? Você que pensa que não. Todo mundo sabe que você é policial. Não, nada. No seu barro, todo mundo sabe, mano. E pra trabalhar aí, de volta. Todo mundo sabe. Tu vai engolir a tua farda, mano? Aí tem uma porrada de maladeira. Vou deixar lá no batalhão. Não, eu boto no sapatinho assim. Aqui, ó. O sapatinho e carrego. Esquece, mano. Aí o cara pega e explode ele. Esquece. O vagabundo vizinho dele, mano, explode ele, pô. O vagabundo começa a fumar maconha na frente dele, pinta o diabo, ele fica puto, discute. Tipo, o vagabundo explode ele. Ele é visto como presa, né? Ele não é visto como... É, irmão. Mais uma arma que o cara vai coletar. É. O cara tá armado, eu vou coletar em molezinha. A gente tá cansado de ver isso. Eu botava até uso uma frase seguinte. Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho medo de atirar. Eu não tenho medo de morrer. Porra. Eu não tenho medo de morrer. Eu vou pra dentro, filho. Eu não vou esperar o problema vir até mim, não, filho. Como eu sempre falei, eu não quero saber o tamanho da onda. Eu vou dropar. Há pouco tempo, essa saída... Acontece contigo toda hora, porque a gente é acionado de madrugada, porque vai ter operação nos batalhões. E você sabe que a madrugada é salgada, né, irmão? Porra. Passando por um local lá de... Uma localidade. Eu vi um carro saindo dentro da favela. O carro... Local brabo pra caramba. Vou falar o local. Porra, brabo pra caramba. Tentou fechar um golzinho, um golzinho. Desvencilhou e foi embora. Só que ele viu meu carro vindo lá atrás. Porra, foi e fechou a rua. Eu falei, irmão, se eu parar aqui, eu vou morrer. No mínimo desse carro aí, deve ter uns três fuzis aí dentro. Eu só tô com duas pistolas aqui. Beleza. Se eu conseguir meter a mão... Porra, até me garanto. Mas e depois que eu sair dali? Não vou conseguir sair. Não. Vou estar bloqueado. O que que eu fiz? Coloquei o cinto, irmão. Farão alto. Eu falei, vou no meio do carro, irmão. Mas eu falei, eu não tenho medo de morrer. Vai morrer todo mundo. Eu falei, vou jogar esse carro pro outro, irmão. E ó, acelerei, filho. E só esperei a porrada. Sabe o que o vagabundo fez? Deu ré, mano. Tirou o carro da frente. Tirou porque ele sabia que eu engolir todo mundo, filho. Sobou uma besteirinha pra eu passar, ó. Passei, meu irmão. Já era. Não veio nem atrás. Não dela nem em cima, não? Não, pô. Não era o tiro, não. Era nem o vidro. Eu ia jogar todo mundo pro outro, irmão. Tu acha que eu vou parar, irmão, me render? Nunca, nunca.